A Artecola Química é referência nacional e internacional em insumos químicos e suprimentos industriais. Com processos voltados para a inovação, a empresa aprimorou seu sistema integrado de gestão. Nos últimos cinco anos, seu programa de geração de ideias produziu 2.571 projetos, com ganhos de mais de 11 milhões de reais. Para a Artecola Química, inovar é estar presente em todos os momentos importantes da vida das pessoas. Atuante no mercado de motores, automação, transmissão e distribuição e tintas industriais, a WEG é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. A WEG é fruto de uma cultura fomentada pela diretoria através do planejamento estratégico tecnológico, o programa de desenvolvimento tecnológico e o prêmio de inovação tecnológica. Seus colaboradores podem participar nos círculos de controle da qualidade e nos grupos de apoio à comissão de portfólio. Na WEG, novas tecnologias e ideias garantem a existência da companhia. A Natura é uma marca 100% brasileira, com origem na paixão pela cosmética e pelas relações. Na Natura, a gestão da inovação é orientada por quatro frentes de pesquisas estratégicas. Ciências clássicas e avançadas, tecnologias sustentáveis, sentidos, design e experiências e ciências e relações. Assim, todos os projetos estão alinhados à estratégia do negócio e ao planejamento futuro da empresa. Em 2013, foram lançados 164 produtos, atendendo ao objetivo da Natura de transformar desafios socioambientais em oportunidades. A Votorantim Metais é uma das maiores produtoras de zinco do mundo. A maior fabricante de níquel eletrolítico da América Latina e líder na produção de alumínio primário no Brasil. Através da Governança Corporativa define mecanismos para gerar, organizar e avaliar projetos inovadores. Para estimular seus colaboradores, criou a Semana da Inovação, o Roadmapping Tecnológico, a Plataforma Online e a Célula de Inteligência Coletiva, um fórum mensal sobre tendências e inovações. Para a Votorantim Metais, inovar é uma necessidade para se manter no mercado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti